Para o mundo ser perfeito E ao fado é embolsado tanta vez Não ia só de ser rei mas sim de ser português Não ia só de ser rei mas sim de ser português E eu que sou da minha raça não venho cá à desgraça Nem para beber carrascão Venho a falar fado amigo Falar do meu povo antigo rei do fado e do trundão Até o rei ao fado não sabe tanta vez Não ia só de ser rei mas sim de ser português Não ia só de ser rei mas sim de ser português Para Deus agradecer tudo quanto sei dizer E obrigado mil vezes Ao fado não façam guerra Porque diz que diz na terra enquanto houver português Até o rei ao fado é embolsado tanta vez Não ia só de ser rei mas sim de ser português Não ia só ser rei, mas sim-me ser português. E até o rei é alfado, é embuçado tanta vez. Não ia só ser rei, mas sim-me ser português. Não ia só ser rei, mas sim-me ser português. Bravo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto